Mandei a polícia para pular lá, não vou ficar lá Vai por aqui, ó Essa aqui, essa aqui Correio Deixe a polícia, deixe no chão Deixe a polícia Tem que ver o outro lado, lá É, deixa lá Ah, vai ver Bora, fica aí Deixe, deixe, deixe Deixe Bora, bora Bora, bora Deixe, deixe, deixe Deixe, deixe 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 Obrigado.